Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 7 para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto que foi lido e traduzido falando sobre o Natal no Brasil. Vamos para as respostas. Leia e complete o diálogo abaixo falando sobre o artigo acima. Foi trazida a tradução, vamos lá. Hey Tom! Hey Suzy! How are you doing? I'm good and you? I'm fine, thanks. Tell me Suzy, how do you call St. Claus in Brazil? Papai Noel? Really? And I heard about a kind of secreta Santa you Brazilians do at Christmas. What is it like? It is traditional to give small gifts all through December using a pretend name, Apelidos. On Christmas Day, people reveal who their amigo secreto was. Wow, that's cool. Wow, that's cool. Oh, one more thing, Suzy. Do you guys really get extra money in December from your job? Oh, you're talking about the 30th salary. Yeah, that's it. What is it? And why do you get it? I'm curious. Explain it to me, please. Well, in December, you get twice the normal amount of pot for your death month. The idea is to help boost the economy around Christmas. Oh, I get it now. Oh, we could have this amigo secreto too. What do you say? That would be great. E aí, pessoal? Deu tudo certo? Finalizamos nosso pet set e, graças a Deus, aleluia, Senhor, nesse ano de 2020. Merry Christmas. Have no year. A gente se vê no pet avaliativo. Bye, bye. E aí E aí E aí